Olha o estado que esse vaso chegou. Será que eu vou conseguir dar solução só com pasta de dente? Com apenas três ingredientes, você vai deixar o seu vaso sanitário como novo. Vocês viram aí o vaso, a situação que esse vaso tá, né? Não me perguntem como ele chegou nessa situação. Vou deixar vocês tirarem as próprias conclusões aqui. Pode, ó, ficar à vontade. Eu já tô até vendo a chinela voar quando minha mãe vê esse vídeo. Mas, infelizmente, meu vaso chegou naquela situação ali e eu tenho que dar um jeito naquilo, né? Eu tava até pensando, será que tem solução? O que vocês acham? Será que tem solução aquilo ali? Como minha mãe dizia, pra sujeira tem solução, né? É só limpar, lavar que tá novo. Então, vamos ver lá se isso funciona. E pra isso, eu pesquisei algumas dicas, né, de limpeza com ingredientes caseiros, sem usar produto químico. Porque se eu colocar ali a que boa, a candida, a água sanitária, seja como vocês chamam ela ou como vocês conhecem, eu não vou ficar nada bem. Então, vou tentar limpar com esses ingredientes que me falaram. Que é o vinagre de álcool, ou álcool mesmo, se quem tem. Eu não tenho álcool, vou utilizar o vinagre de álcool. Esse negocinho aqui que é o bicarbonato de sódio. E esse que é uma pasta de dente. Pode ser qualquer pasta de dente. Vamos testar pra ver se dá certo, porque isso daí, ó, eu... Vamos torcer pra que resolva, tá? Eu vou preparar a misturinha junto com vocês, pra gente ver se funciona. E eu vou aplicar naquilo. E pra isso também eu vou precisar de um par de luvas, né? Que é colocar a mão naquilo ali, meu Deus do céu, eu não sei nem o que que acontece. Primeiro, ó, tem que colocar aqui uma colher bem cheia. Essa colher aqui é de sobremesa, tá? De... da pasta de dente. Deixa eu pôr aqui. Bastante, né? Eu devia ter começado pelo... O bicarbonato, vou pôr mais um pouquinho da pasta de dente aqui. Vou pôr também o vinagre de álcool. Pra quem tem álcool, é só utilizar o álcool mesmo. E aí, a moça, ela não especificou mesmo a quantidade. Mas na descrição tava falando que era uma colher de sopa, só que parecia bem mais. Eu vou pôr aqui a oi também, porque aqui a gente... é assim, já coloquei já o vinagre. E agora eu vou colocar o bicarbonato de sódio, que vai ser uma colher de sobremesa. Que vai ser uma colher de sobremesa também, bem cheia. Pronto, ó. Uma colher de sobremesa bem cheia. E aí, vai misturar até ficar em uma forma de uma pasta. Ela mostrou assim, bem uma pastinha mesmo, que vai aplicar ali, hein? Eu vou levar vocês junto pra fazer isso. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. O que vocês fariam com o vaso sanitário daquele jeito? Deixa aqui nos comentários o que vocês usariam. Eu tô usando essa dica aqui pra ver se funciona. Porque eu também não quero... Tem que recorrer a que boa. Ó, porque... Ó, já ficou já na textura que ela falou que tinha que ficar, tá vendo? Agora vamos lá aplicar isso. Mas antes, tem uma coisa importante pra fazer. Mas antes, vocês têm que, ó, deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E comentar com emojizinho de coração. E me desejem sorte pra essa dica funcionar. Preciso do meu vaso sanitário de novo. Novinho em folha. Pelo amor de Deus, vamos torcer pra que isso funcione. Não esquece de deixar aqui seu comentário, compartilhar também pra todo mundo essa dica. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito e ativa o sininho com as notificações. Isso me ajuda bastante, tá? Mantem energias positivas aqui nos comentários pra mim. E vamos lá dar um jeito nisso agora. Então, gente, eu tinha gravado, só que o áudio não saiu. Eu tive que gravar de novo. E agora eu tô narrando aqui. Depois que eu preparei a misturinha, eu fui colocar luvas, né? Que é muito bom mexer com luva, porque a gente não sabe a reação que isso pode causar na nossa pele. E como eu ia utilizar as mãos, né? Nada por uma luva, uma luvazinha ali. Ali eu apliquei com a ajuda de uma buchinha mesmo. Se você tem aquela escovinha do banheiro, acho que pode utilizar também. E tá falando pra deixar por 10 minutos. Aproveitei e ensaboei as bordas ali também. E agora eu vou esperar, terminar de aplicar. E vou esperar 10 minutinhos pra ver como que vai ficar o meu vaso. Assim que terminar, eu mostro o final pra vocês. Então, gente, já passou os 10 minutinhos que essa potente misturinha tava aí no meu vaso. E agora chegou a hora pra ver se ela fez alguma diferença. Assim, na parede do vaso já dá pra ver que tá mais branquinho, né? Mais clarinho. Agora vamos ver se aquela marca nojenta, aquela crosta ali que tava. Se ela saiu tudo. Já vai deixando aqui o seu comentário se você acha que saiu ou não. Já deixou seu comentário? Então agora vamos dar descarga e vamos ver a mágica acontecer. Espero que tenha saído pra mim não passar vergonha aqui, né? Ih, olha só, gente. Saiu! Olha como meu vaso tá. Que bonito. Nem parece o mesmo. E aí, vocês acham que mudou ou não? Sejam razoáveis, hein? Tava em estado crítico e olha só como ele ficou bonito. Nossa, amei essa receitinha. Então, meus verdinhos, vocês viram aí o resultado do meu vaso sanitário? Nossa, eu tô louca de feliz. Por causa que, olha, agora as visitas podem vir, né? Será que pode? Agora eu já posso receber visitas. Meu vaso ficou novinho em folha. Essa misturinha aí de pasta de dente eu não tava dando muito crédito, não. Mas quem usou sabe que ela funciona. Então deixa aqui nos comentários. Se com você também o resultado foi tão surpreendente. Eu tava achando que eu teria que comprar um vaso novo, hein? Por causa daquilo tudo ali. Mas agora eu vou tá sempre utilizando ela. Como ela é fácil de fazer em casa, eu vou repetir os ingredientes pra você. É uma colher de sobremesa bem cheia de bicarbonato. O vinagre eu vou colocar três colheres de sopa, tá? Coloquei três colheres de sopa mais ou menos. E também uma colher de sobremesa de pasta de dente. A da sua preferência, tá? Não tem... Não tenho que negar. É bom porque ela também não tem cheiro, tá? Eu usei as luvas pra proteger as minhas mãos, né? Porque eu não sei se pode causar alguma reação nas mãos, na pele. Mas ela não tem cheiro nenhum. O que é melhor ainda, né? Porque que boa. É desinfetante. Normalmente tem um cheiro muito forte, né? E que pode prejudicar algumas pessoas. Essa misturinha não tem. É baratinha de fazer. Eu acho que com menos de dois reais você consegue fazer essa misturinha aí. Pra passar no vaso rapidinho. Dez minutinhos só que você esquece lá. Não tem cheiro, não tem nada. O cheiro que fica é de pasta de dente. Mas aí o cheiro a gente já tá acostumado, né? Não vai alterar tanto assim. Então, ó. A gente pode dizer que essa receitinha é uma receitinha de centavos. Mas que o resultado é de milhões, não é? Porque o vaso ficou novinho. Deixa aqui nos comentários o que você faria na minha situação. O que você colocaria ali naquele vaso pra resolver. Pode ser qualquer produto químico. Pode ser até qualquer produto de limpeza que vocês... Colocaria ali, mesmo sem ser natural. Mesmo sem ser dica caseira. Mas deixa aqui o que vocês fariam com aquilo, tá? Tem várias dicas também de limpeza. Pra box no banheiro. Meu box também tá bem manchado. Tô querendo dar um trato nele. Se vocês souberem alguma dica pra limpar o box. E deixar ele transparente, ele novinho. Deixa aqui que também vai me ajudar. E eu gravo mostrando se funciona ou não. Gostou da ideia? Então deixa aqui nos comentários, tá? Agora fique com essa imagem relaxante, maravilhosa do meu vaso sanitário limpinho. Que eu vou ficar agora toda encantada com ele. Olha, prometo que não vou deixar mais ele daquele jeito, hein? Quero agradecer todo mundo que ficou comigo até o final pra ver o resultado do vaso. E se você já sabia se ia funcionar ou não, me avisa aqui. Não sai do vídeo antes de deixar seu like. Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. E ativar o sininho. Pra receber as notificações dos vídeos novos, tá bom? Um forte abraço e um grande beijo. Até amanhã com o próximo vídeo. Tchau!